Então vamos galera, a festa é por aqui Bora lá galera Vamos lá, vamos lá Cuidado que tem uns caras maus ali Se liga aqui, se liga aqui Eu nunca fui numa social de dia Social de dia, é que a gente é criança né É, a gente não pode ir numa festa à noite ainda Ô Cibox, se bem que tu não parece criança não Tua voz é mais grossa que a nossa né galera Ô mas ele tá na puberdade Eu tô na puberdade Pô que bosta hein Mas beleza então, bora na festa de dia Vamos curtir que a gente não vem aqui pra conversar né Não fala assim dele E aí cara, beleza E aí engravatadinho Que cara feio E aí pessoal Fala aí Cibox, beleza Nossa, eu sou muito fã Clara Olha quanta gente galera Nossa, só tem super heróis aqui Pera que não tem nenhuma robozinha aqui né Tem essa daqui ó, tem essa daqui ó A máquina, a máquina toda brilhada ó Ô pega essa aqui ó Coisa mais linda Ela já toca uma serenata de amor pra você já Cibox Oi minha linda É verdade Galera que da hora que tá aqui Ô Robin Oi Se você quiser tem uns caras aí também mano Pra você Você tá atirando Eu vou ter que ver o cara aí Ele tá zoando o Robin Ele tá zoando o Robin Não, não pode zoar o Robin A piadinha do Robin nunca Olha que lindo fone daquela menina Oi menina Que fone lindo garota Ô Cibox Você tá muito necessitado hein Eu amo eletrônicos Fala Ai entendi Ô cuidado é que senão eu vou de Robin hein Nossa Ó a piada nível praça nossa do Robin cara Meu Deus Galera, galera Eu vou tentar subir naquele topo ali galera Vai lá, vai lá Aqui ó Ih louco Aqui ó Eita primo Ó o pole dance aqui ó Faz o pole dance Vai Cibox Vai Cibox Vai Cibox Vai Assim, assim ó Eu quero também Tuts, 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 tuts Tuts, 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 tuts Vai lá 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 Ai que engraçado cara Ai ai Ô Ravena Sai daí Ravena Sai daí Ravena Chega Meu Deus Muito bom Muito bom Pula no meu colo Ah você já pulou Aí Nossa Dá pra dançar ela mesmo Ô Ô Se liga aqui Se liga aqui Tá vendo aquela menina ali ó Qual? Ali ó É a namorada do Forever É a namorada do Forever? É ali ó Essa aqui ó Quem é Forever? Forever Player É pra sempre É pra sempre Você é a namorada do Pra sempre? Ela não respondeu nada É porque ela ficou aqui pra sempre Você é muito besta Forever é gente boa É gente boa Ei alguém escolhe uma música legal lá É escolhe Vou botar uma música aqui Vou botar uma música aqui ó Pô deixa pro ciborgue Deixa pro ciborgue Você tá mexendo na minha tutuquinha você é louco? Ele gostou da música Ele gostou Ele gostou Ele gostou Vai lá Vai essa pode ó Essa Esse aí Põe 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 Desce a mãozinha pra cima, Rabina. Desce a mãozinha pra cima. A gente já bateu. Ó, Rabina, ó, Rabina. Ó essa bagunça aí, gente. Vocês estão aí batendo, hein? Não gosto nada disso. Ó, sarrada no ar, sarrada no ar. Essa é a Rabina, ó. Olha lá, olha lá, olha lá. Que isso? Que que é isso? Esse mutano é muito engraçado. Ô, 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 galera, galera. Ó, tá vendo esses dois aqui, ó? Aí, eles estão fazendo... O cara tá dando em cima dela. Ó o ombro dele, ó ombro dele. Ô, cara, chega nela logo. Essa é a trouxa. Essa rabina tá na daça. Ó a cara dele. Meu Deus. Nossa. Onde que é ele? Ele é muito feio, garota. Não vai nele, não. Ele não tem nem nariz. Olha aqui. Ela tá com fone. Ela nem tá ouvindo o que ele fala pra ela. Nossa, que fone lindo. É da Razer, mano. É Razer, mano. Que fone lindo. Eu tô muito apaixonado por esses eletrônicos. Eu vou pular em cima desse. Oi, garota. Subi em cima de você. Eu vou subir em cima de você. Ciborgue, coitado. Dá espaço pra ela. Deixa. Ah, não consigo. Consegui. Caramba, quando eu consegui, eu não consegui. Aí, consegui, ó. Eu vou tentar subir também. Consegui, moleque. Vamos ficar dançando aqui. Eu tô em cima também. E a garota? Meu Deus. Ô, gente, vamos tomar uma coisa. Ô, moleque, tu é bem style, hein, mano. Gostei do teu estilo. Tu é muito style, velho. Tomar o que, Ravena? Ô, cara, não tem uma sodinha aí, não? Sodinha? Quem é que pede sodinha? Eu quero uma Coca-Cola, moleque. Eu quero um dolinho. Eu quero, então... Meu Deus. Eita. Pra que fazer isso, Mutano? Porque você quebrou. Ele vai pegar um negócio... Não tem nada aqui pra mim. Não tem nada pra mim beber aqui, mano. Que bosta, velho. Meu Deus. Nossa, ele deu um copo vazio, caramba. Olha, tá quebrando tudo, gente. A gente vai ser expulso daqui. A gente vai ser expulso daqui. Melhor a gente parar com essa bagunça, garota aíada. Olha aí, eu vou ficar aqui. O tio ali é cego, ele nem... O tio é cego, ele nem viu que a gente entrou ali. Ravena. Que? Como você é bonita, Ravena. Eu, mas eu nem sou uma máquina. Olha lá, Robin. Como que você me achou bonita? Porque você é bonita. Ixi, você nunca me falou isso não, hein? O Mutano tá vendo. É. É, ele é meu namorado, você sabe, né? Eu sei. Então. Eu vou dar um jeito nele, peraí. O que você vai fazer? Toma. Eita. Ô, moleque, eu vou te... Não, moleque, tá doido, velho. Para com isso, rapaz. Ô, você tá dançando a minha namorada aí, velho. Ai, mas tu vai levar... Eu tô dançando a tua namorada, nada. Você é muito feio. Não, cara. Feio é tu, moleque. Tu nem gente é, velho. Tu nem gente é. Sai fora. Sai da frente. Sai da festa, meu irmão. Sai da frente. Sai da frente. Sai da frente. Sai da frente. Chega, chega. Chega os dois. Chega os dois. Ele só falou que eu era bonita. Calma. Ah, mas foi... Ô, Ravena, foi ele que me bateu, meu irmão. Tá louca? Mas vocês dois têm que parar. Tem que parar nada. O cara começou a pancada. Agora eu vou ter que ficar levando pancadas sem fazer nada. O Robin vai levar conta disso. Esse bug tá louco. Eu tô louco nada. Vai de bater em mim também. Isso não é um dos dois. Eu quero... Eu quero uma namorada. Ah, então... Aqui, ó. Aqui, ó. O cara tá olhando a tua namorada aqui, ó. Esse cara de vermelho aí, ó. Sai daqui, seu trouxa. Ele vai ver. Ele vai ver. Ele vai ver. Sai daqui, sai daqui, sai daqui. Ô, Ravena. O quê? Não dá mole pra esse cara, não. Tá? Sai daqui, sai daqui. Sai daqui. Essa máquina é minha, ó. O que é isso? Caramba. Caraca. Ele vai lá pra longe da minha... Ô, Robin, seu idiota. Foi o Robin, foi o Robin. Foi o Robin. Deixa ele namorar. Deixa ele namorar aqui. Deixa ele namorar aqui, ó. O que que tá fazendo isso comigo? Ô, Mutano. É você, né, Ravena? Eu não. Foi o Robin. Foi o Robin, esse bug. Ai, caramba, de novo. Ô, Mutano, esse bug é mó estranho. Ele é mó estranho. Toma. Mó estranho, não. Vocês estão de bullying. Vocês estão de bullying comigo. Agora eu sou o rei da fiesta, galera. Ihu. Ihu, ihu. Ó, os trouxas. Batei os trouxas. Ô, ciborgue, ciborgue, ciborgue. Eu tô escondido. Rola aqui na esquebrada. Ô, filha da mãe, você me achou? Eu quero falar sério contigo. Lógico que eu tava no vidro, seu idiota. Ô, sai daqui, Robin. Vai roubar nós não. Chega aqui, ô, ciborgue. Se tu der em cima da minha namorada mais uma vez, meu irmão. Você não tá ligado? Eu vou me transformar num megazord. E eu vou dar um socão na sua cara, tá ligado? Eita, pera. Eu só falei que ela era bonita. Eita. Ela também tem coroa. Vocês são os reis e rainhas dessa festa. Somos os reis da festa. É, rei e rainha, tá ligado? E você, rei e rainha. E você é o nosso computador. Vaz daqui, né? Eu sou computador, eu não sou máquina nenhuma. Eu tenho coração, tá bom? Para, ciborgue, para. Eu tenho coração. Vou bater em todo mundo. Você não tem coração, você é uma máquina. Ô, a Raviana tá pedindo pra parar, mas tá batendo também. Ô, a Raviana. Aqui é a festa da zoeira, a festa da zoeira. Vaz daqui, ciborgue, seu bosta. Eu vou te bater de novo. Ai, socorro, gente. Vocês perceberam que a gente tá brigando e o segurança aqui não tá fazendo nada? Ô, isso é segurança. Ih, ele é de cera. Você não conhece nem Bruno e Marrone, seu besta. É o manequim, é o manequim. É a festa de cera. É sério. Por isso que todo mundo aqui tem um monte de gente parada, ó. Isso daqui é uma seita do mal. Credo, gente, eles vão matar a gente e deixar a gente de cera também. Não, nós somos... Ô, a Estelar faltou, mas nós somos praticamente os jovens titãs inteiros. Só faltou a Estelar. Ô, menina, você quer ser a Estelar hoje? Ela é de cera, droga. É, são todos de brinquedo. Ei, chama tua namoradinha, ciborgue, pra ser a Estelar. Ô, Estelar, você pode ser a Estelar, minha linda, brilhante. Vai, pega ela, pega ela pra mim. Pronto, eu vou levar ela pra casa. Vamos, então. Vamos embora, vamos embora. Ô, segurança, o cara roubou ali a máquina. Ei, tá chupendo, foi? Vai enferrujar, minha namorada. Eita, caramba. Corre. Volta pra festa, volta pra festa, volta pra festa. Pronto, pronto, minha namorada tá aqui comigo. Protegida da chuva. Ei, que isso? Você tá molhando, Ravena? Ravena, volta aqui, Ravena. Tem um capo na cabeça, ó. Ó a minha cabeça. Viu? Não molha. Ô, vou roubar. Ô, ô, ciborgue. Vem aqui, rapidão, vem aqui, rapidão. Aonde? Aqui, onde eu tô? Eu vou estragar aí. Não vai não. Pega a namorada. Quebra a namorada dele, quebra a namorada dele. Ele tá morrendo. Morra aí com a tua amiga. Ai, vai morrer. Amorzinho, não morra. Caraca, galera. Eita. Aí, o ciborgue morreu mesmo, enferrujado, mano. Ele morreu. Só sobrou uma máquina. Caraca, coitado do ciborgue. Cara, eu vou fazer o que eu faço de melhor, velho. Eu vou roubar isso aqui. Meu Deus, Robin. Para de roubar, Robin. Não, é meu instinto. Meu Deus do céu. É melhor a gente ir embora daqui. A gente já perdeu um amigo. Agora só sobrou uma máquina de música. Nossa, e o... É a Estelar. Ravena. Oi. Eu imagino como é que a Estelar vai ficar. Ela... Ela... Putz. Ela tava afim do ciborgue, apesar dela ser namorada do Robin. Eita. É. O quê? Nada. Nada. Então. Não nada não. Ô, galera. Tô indo lá pra torre, beleza? Tchau. Ô, ô, Ravena. Vamos lá então, hein. Vamos todo mundo, então. Eu vou dar uma ligadinha pra Estelar. Valeu. Nossa. Valeu, segurança. Nossa, que segurança bosta, mano. Ele é cheira, mano. Aia. Transcrição e Legendas Pedro Negri